O time sentiu o baque de sofrer uma derrota logo no primeiro jogo. O técnico botou panos quentes, disse que a derrota foi por causa do nervosismo da estreia. Agora a equipe vai para o segundo jogo e uma coisa é certa. Se quiser continuar na competição, não pode perder. O problema é que não tem jogo fácil e o time vai precisar jogar bem mais do que fez na estreia se quiser vencer. Fica até complicado para a gente descrever a sensação de estar no meio desta festa na Bombonera. É uma experiência única. E o time já enfrenta uma decisão do tipo vencer ou vencer logo na segunda rodada. Pois é, Newton, se perderem de novo, não precisa falar mais nada, né? Já não tem mais jeito. Até por isso você vê os jogadores tensos, a torcida mais tensa ainda, cobrando, conectando, enfim. Não é fácil a vida deles, mas tem uma solução, ganhar. Agora vai lá, dentro, que vai ganhar esse jogo. Não é fácil. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Então eu pergunto. Quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Lá vem a bomba. A bola não entrou por pouco. Nenê bateu muito curto no escanteio. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Recebeu o passe. Vai meter para o gol. Preparou o canudo. Todo o crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Passe para frente. Fez o lançamento para frente. A posição é boa. Inhago. Deu ali um toque providencial na bola. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Wellington. Me pareceu falta a linha. O juiz marcou. Olha a batida. Chegou bem. Recuperou a bola. Opa! Foi uma falta claríssima. A posição é boa. A posição é boa. A posição é boa. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Saiu pela lateral. Desarmou o adversário e saiu com ela. Desarmou o adversário. Salve-o. É agora. Jogou. Esse é o cara que bate de longe e sabe arrastar um chute de fora da área. Derem espaços, deram o gole com ele e vai mandar para o gol mesmo. Esticou a perda e levou melhor. Nenê! Bola enfiada pelo meio da defesa. O árbitro marcou o escanteio. Bom goleiro! Mandou a bola para o ataque. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. A batida! Defendeu bem o goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Bola enfiada entre a marcação. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte e ficava mal posicionada. Nenê! Vem o passe! Está em... Lá vem a batida! Pegou mal demais! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da fita. Continua 0x0, hein? Que fase desse jogo! Recebeu! Vem a batida! Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara! Boca Juniors tira o zero do placar! E agora? ... ... De onde ele passou? Apa dia se procurar? Umòiat. Boca Juniors. Boca Juniors. Busca Juniors... ... ... Está dado aí o primeiro golpe O gol animou o time todo A torcida é preciso manter esse pick Chegou junto e conseguiu roubar a bola É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Nenê Inhago Chegou junto, desarmou o adversário Agora é com o Tevez Inhago Desarmou o adversário E saiu com ela Foi uma bela corrida ali pela direita Só está aguardando alguém para ajudar Ele mandou a bola para frente Não há tempo para mais nada Terminado a primeira etapa O time está bem Está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo O primeiro tempo acabou Só com Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo O Boca Juniors Vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem Arrancou pela esquerda Deves Hudson Partiu com a bola Em direção ao gol Nenê Procurou alguém ali na frente A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? O Nenê está sem espaço para jogar Então o craque não se brinca Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele Ele muda de espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada Hudson Procurou o lado do campo Olha aí, uma grande chance agora Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada Recebeu a bola Aí ele pensou Vou botar o cara para correr E ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta A metida de bola para frente A metida de bola para frente Ele continua com a bola Ele continua com a bola apesar da marcação Chegou bem Recuperou a bola Olha o drible Leve escroo De prima Mandou mal Estava em posição boa Tinha espaço Calma Tranquilidade Muito perto de um gol desse René Agora com o Tevez Nenê 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 Devez Passaram em branco. Mas o time abriu o placar. Regídeo. Digão. Regídeo. Wellington Silva. Egídeo. Hudson. Meteu a bola para frente. Vai cantando chupro. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem sabe. É para quem sabe. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. Agora são dois de um lado e o lado do outro. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Vem a batida. Esquerdos. Esquerdos. Vai mandar a bola direto para o ataque. Nenê. Chegou na marcação e recuperou a bola. Meteu um bico nela. Lá para frente. E o time perde a bola no ataque. E a bola chegou nele. Uma boa... A batida! Defesa fantástica! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Presídio. Digão. Meteu ali pela esquerda. Ganso. Se posiciona para receber. Deves. Finalizou. Afogou. Rápido de paz e perdeu o gol. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no ativo e na junta. A bola chegou e ele bateu. É assim que se passa. Hudson. A metida de bola. Vai tentar. O juiz encerra o jogo. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. A coisa ficou equilibrada. Eles perderam na estreia, mas recuperaram agora. Terminado o jogo. Vamos para a análise. Tchau. Tchau. E aí E aí